Fala galera, tudo bem? Nesse conteúdo eu vou mostrar pra vocês Algo que é bem interessante Sobre os nossos robôs E um em específico que é o nosso Software de Automação que é o que faz Red, né? Vou falar no vídeo sobre a importância Do Red, vou falar do vídeo também De dados Desde 2016 Em sample, out of sample também Vou falar também como que eu faço as minhas Otimizações pra que você Entenda e também não seja enganado No mercado, não só com os meus produtos Mas com os produtos de terceiros também Outras pessoas aí, né? Eu vou mostrar um jeito que pouquíssimas pessoas Ou talvez nem muito Eu desconheço quem faz a otimização do jeito que eu tô fazendo Aqui e eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Vamos lá O vídeo vai ficar um pouco extenso, já vou adiantando Então quando você for assistir, assista com o tempo Pra que você entenda Perfeitamente e não assista nada na correria Tá ok? Não gosto muito de Fazer vídeo curto e tal Ainda mais aqui no YouTube Beleza? Vamos lá Toda otimização Ou todo robô Ele precisa ser Ele precisa ter os seguintes pré-requisitos Dados, primeiro ponto Segundo ponto Você precisa ter Deixa eu pegar aqui pra ficar mais fácil pra escrever Dados, segundo ponto Você precisa ter capital Não adianta você querer Achar uma estratégia milagrosa Com pouco capital Isso não existe, tá pessoal? Você precisa ter Pegar aqui Pronto, vamos lá Você precisa ter também Vou falar aqui em sample E depois out of sample Pra vocês entenderem o que é Já já eu mostro Em sample E dados out of sample Tá bom? Pronto E por último O que eu chamo de Incubadora Incubadora Pra mim é o ponto mais importante Lembrando que aqui Em sample E out of sample Entra robustez Né? Robustez E entra Além do robustez Os testes que a gente chama de Monte Carlo Tá? Vou explicar o que que é também Vamos lá Dados O que que é dados? Uma corretora Onde te fornece a informação do ativo Que você quer operar Igual Estou te mostrando aqui Desde 2016 Até os dias de hoje Eu tive essa curva de capital Beleza? Então são os dados Que a corretora me oferece Alguns Alguns lugares A gente precisa comprar os dados Algumas vezes eu compro também Tá pessoal? Eu compro dados Porque são Principalmente a TIC1000 São corretoras que dão Bastante segurança Nos dados que nos oferecem Mas eu já fiz Pesquisas a fundo Sobre a corretora Que eu opero Que é a Roboforex São dados Confiáveis também Tá legal? Então Quando a gente tem isso De dados confiáveis Mas a gente não precisa Comprar dados de ninguém Porque poxa Já vale a pena Trabalhar com os dados Que a gente tem Então Praticamente dados é isso Capital Poxa Não adianta você Pessoal Não adianta você Com 100 dólares Né? Desde 2016 Né? Sem ser conta Procent Tá? Estou falando de 100 dólares Real Se a gente for trabalhar Com o valor real Seria 10 mil Tá? Então vamos trabalhar 100 dólares Em conta real Standard Desde 2016 Vocês ganhar dinheiro Isso não existe Tá? Tá? Por que que não existe É contas estatística Nenhuma operação Se sustenta com 100 dólares Agora com 10 mil dólares O jogo muda Com 5 mil dólares O jogo muda Com 2 mil dólares Eu até consigo Eu tenho robôs aqui Que operam a partir De 2 mil dólares Numa conta Procent Isso é 20 dólares Ou seja Cabível, né? Por isso que eu gosto De conta Procent Ainda mais pra quem Tá iniciando no mercado Mas não vamos falar Sobre isso hoje Tá? Então 100 dólares Não é suficiente Então Mínimo 10 mil dólares Ah, Michael Eu não tenho Esse dinheiro O que que eu faço? Traga pra uma conta Procent Você vai operar com 100 dólares E tudo vai ser proporcional Todo teu lucro Vai ser proporcional Então dá pra fazer Com pouco também Beleza? Só que você não vai viver Do mercado com pouco capital Já vou adiantando isso aí também Não seja um iludido Beleza? Vamos lá Então beleza Trabalhamos capital Peraí Paguei aqui sem querer Dados Dados In sample Out of sample Vamos lá Poxa In sample Incubadora Depois eu lê Vou apagar tudo isso aqui E vou mostrar pra vocês agora O que que é In sample Out of sample Incubadora Dentro do meu robô Olha Como que funciona A gente tem um filtro Que eu coloco As datas Que eu quero Otimizar Então Não adianta Pessoal Vocês pegar um robô Que tem uma validação Por exemplo Desde 2020 Ou dois mil e pouco Entendeu? É Pô Aquela curva de capital linda Cara Não adianta Isso Quando você faz Testes Robustez Você precisa de que? Imagina aqui Por exemplo Vamos desenhar aqui Uma curva Não Um tempo Um tempo Imagina que isso aqui É o tempo Vamos lá Vou pegar aqui Fica mais Imagina que isso aqui É o tempo Aí aqui é 2020 Só pra vocês entenderem E aqui 2024 Tá Beleza Aqui 2020 Né Ó E aqui 2024 Show de bola Então Eu tenho esse tempo aqui Pra poder Testar um robô Né E aí O que que você vai fazer? Simplesmente Você vai pegar Por exemplo Ah Vou pegar o robô Os testes dele Vou fazer um teste Até 2023 Por exemplo Né E aí Aqui em 2003 Ele fez essa curva de capital linda Aqui Só ganhou dinheiro Aqui até 2023 Beleza? Porém Eu coloco pra rodar Depois de 2023 Esse negócio faz assim Ó Ele cai O que que é isso? Overfit É um resultado Mentiroso Esse resultado não funciona Pessoal Entendeu? Como Dá certo Até que dá Tá Como que eu faço A otimização De um robô Robusto Um robô Que pode operar Até num fundo De investimento Assim como eu Opero E vocês veem Meus resultados Lá eu posto Pra vocês Um robô Pra ser robusto Ele precisa ter Coisas confiáveis Dentro da otimização Ou seja Dentro dos parâmetros Dentro dos meus testes Eu preciso ter dados E tempo confiável O suficiente Pra eu rodar um robô Poxa Eu não vou pegar um negócio Pô Nos últimos dois meses Nossa Estralei de ganhar dinheiro Dobrei meu capital Aí você coloca Três meses pra trás O robô quebra Ah não No último ano Eu destruí no mercado O UO fez 200% Aí você coloca Um mês antes O negócio quebra Então eu prefiro Eu, Maicon Tem muita gente Vendendo software Vendendo as coisas Aí na internet Que até pega Um dado anterior Curto E vende isso Eu não Eu pelo menos Trabalho com 2020 Esse robô É desde 2016 Tá ok? Desde 2016 Eu venho otimizando ele Então o que eu tô Mostrando pra vocês aqui O que eu vou mostrar Pra vocês Que no caso É essa curva de capital Aqui ó É desde Olha aqui O início 2016 Entendeu? Até os dias de hoje Né? Ele finalizou um pouquinho Aqui negativo Pessoal Por quê? Porque Como o mercado Se o robô tá em operação O que que ele faz? Ele continua em operação E finaliza onde tá Tá? Então foi por conta disso Né? Mas tá lucrando normal Vocês podem ver isso aí Então Olha aqui Desde 2016 Até 2024 Que é os dias de hoje Eu otimizei isso daqui Mas como que eu otimizei Esse robô? Olha que loucura Então Agora Traz a régua pra cá Né? Vamos trazer a régua pra cá Ó Esse vídeo é extenso Mas se faz necessário Pra vocês entenderem Então vamos lá Então o tempo é esse De otimização Né? Ó O tempo é esse O que que eu fiz? Eu otimizei 2016 Ó Sim 2017 Não 2018 Ó Aqui ó 2018 Sim Né? 2019 Não Ó 2019 Não 2020 Sim Ó Peguei aqui 2020 Ó Aí 21 22 E 23 Até os dias de hoje Eu não otimizei Então cara Pra esse negócio Ser mentiroso A probabilidade é muito pequena Olha Olha o porquê Vou escrever aqui Ó Otimizado E aqui Não otimizado Ó Não Otimizado Aqui Otimizado Aqui Não Não Otimizado Aqui 2019 Não 2020 Perdão Ó Otimizado Não Otimizado 2018 Aí 2019 Não Perdão Aqui tem mais uma régua aqui no meio Ó Vamos traçar ela aqui Ó 2019 2020 Foi mais ou menos aqui Ó Tem um ano aqui Ó Mais ou menos aqui Ó Ó Então peraí Esse aqui a gente tem que apagar Fazer certinho Pra vocês entender Ó Esse aqui a gente apaga E vamos pegar uma régua aqui Ó 9 10 11 12 Ó Ó Aqui ó 18 19 Né Vamos pôr Então imagine aqui ó 2016 17 18 19 20 Tá bom E aqui 21 Beleza Até 2024 Então Esses aqui Que eu deixar Essa seta Perdão Vou escrever Melhor Ó Otimizado Não Otimizado Ó Vou colocar assim Então E aqui de novo Otimizado Isso leva tempo Pessoal Isso leva tempo Isso leva desgaste Isso leva conhecimento Isso leva percas de dinheiro No longo prazo Tá Porque tudo que eu testo aqui Eu testo em conta real E eu também Tomo prejuízo Tá muito normal Isso pessoal É Só que o que eu passo pra vocês São coisas mais certeiras Né Então são dados Né Mais certeiros O que eu mostro pra você Então você imagine Eu testei Esse ano Eu testei Esse ano Né E eu testei Esse ano Ó 1 2 3 anos Desde 2024 Ó 16 17 18 19 20 21 22 23 24 São 9 São 8 anos na verdade Sendo que 3 anos eu otimizei 5 anos eu não otimizei Nossa Mas não é pouco Não Isso é muito melhor Do que você otimizar Por exemplo 5 anos e 3 Não Até que é bom Você otimizou 5 anos E rodou por 3 anos o robô Perfeito Mas eu otimizei Mas eu otimizei Por 3 E eu tô rodando A 5 E separadamente Um Um trader comum Ele faz o seguinte Ele vai pegar Essa otimização Aqui E ele vai fazer Por exemplo Raríssimos os robôs Que tem Essa estratégia Que o meu tem Que é por exemplo O que ele vai fazer Um trader comum Ele vai otimizar Daqui Até aqui Por exemplo Né E vender Comum em sample Não é ruim Mas também O que eu faço É melhor Né Então aqui Até aqui Ele vai vender Como um in sample E aí de repente Ele vendeu Ele fez o out of sample Ou seja O tempo não otimizado Ele fez daqui pra cá Beleza Ok Bacana Só que você concorda comigo Quando você vai Picotando As otimizações Você tem dados Mais confiáveis Você tem dados Muito mais confiáveis Pra você operar Então a gente Trabalha em cima De certezas De clarezas E não só uma clareza Que deu certo Cinco anos consecutivos E sim Por exemplo Cinco anos Quebrando Esses anos Entendeu E eu tenho robôs Que eu otimizo Até tempos menores Por exemplo Eu pego dentro de um ano Eu otimizo O mês um Mês três Mês cinco Sete Ou dez E os outros não Então eu tento Dentro do ano Fazer uma Né Um teste ali São robôs menores Meus que eu não vendo Né Eu acho que tem um risco Muito grande isso daí Mas isso daí Dá também Muito mais certeza Muito mais clareza Então eu não Não otimizo um robô Ou um software Que dentro De cinco anos Eu pego o ano um Até o ano cinco Por exemplo E do ano cinco Em diante Eu vou testar ele É errado Não é errado Mas é mais seguro É comprovadamente Mais seguro Que o jeito Que eu otimizo Um robô Ele é Mais assertivo E mais lucrativo Aí a gente entra Na última questão Né Que é o teste De incubadora O que é o teste De incubadora Você pegar O teu robô E rodar pelo menos Ali Um Dois Três meses Numa conta real Tua procente E aí o que eu vou fazer Poxa Você pega então Por exemplo Ali no caso Eu vou pegar mil dólares Colocar no meu robô Entendeu E vou ver o que vai acontecer Nesses próximos Dois Três meses E aí ele vai me entregar Então Um fator de lucro Entendeu Para que eu possa testar E otimizar Então Vocês veem que é muito mais embaixo Você comprar um robô Que tem esses parâmetros Do que O que é vendido Hoje na internet São coisas Mais subjetivas E eu não gosto disso É por isso que eu Graças a Deus Eu tenho Facilidade E eu gosto muito De fazer isso daqui Por quê? Porque eu não vou pôr O meu dinheiro Em qualquer buraco Eu não vou enfiar O meu dinheiro ali E poxa O dinheiro da gente É suado É trabalhado É ralado A gente quer render O dinheiro Então como que eu faço Para render um dinheiro No longo prazo Com coisas confiáveis Essa é uma forma Entendeu É por isso que esse software Ele é tão Mais caro Do que um software padrão Porque tem um trabalho Imenso por trás Vocês estão comprando Uma estrutura Quem tem no caso O robô da mentoria O robô da Take M7 Que é esse software aqui Eles estão comprando Uma certeza De que os últimos anos Foram feitos testes Com mais de 10 setups Com pelo menos 10 anos 8 anos de otimização Que lucrou Entendeu Então tipo Não é um negócio Ah meu Beleza Vou pegar o último ano aqui Vou fazer um testezinho Vou sair vendendo robô Poderia estar vendendo robô Por 100 dólares aí 200 dólares A rodo Mas não Eu prefiro entregar Uma estrutura Bem mais complexa Entendeu Porque eu sei Que eu tenho clientes Que operam com 20, 30, 50 Até 500 mil dólares Eu tenho clientes Que operam assim Entendeu Não tenho clientes Que operam com 100, 200 dólares Que quer dobrar O capital no mês Esse mindset Não se encaixa Nesse tipo de conteúdo Esse mindset De que dobrar Um capital no mês E tal Cara Dá pra você fazer Até dá Eu tenho clientes Que faz isso Porque eu ensino Uma outra estratégia Que é que Entrei pro time Ali da Take M7 Tá Como que eu faço Pra render mais rápido Aí eu ensino Você fazer isso De maneira consciente Mas lembrando Poxa Nos últimos X anos Foi esse o cenário Que a gente vem trabalhando Eu prefiro te passar isso E lá dentro Do meu treinamento Quando você entra Pra um software meu Eu ensinar você A que dá Pra você lucrar Com menos capital Também Porém Correndo os riscos Que tá fora de validação Dos últimos oito anos Por exemplo Talvez Desde aqui Vão pouco Você vai entrar Hoje Pro robô Hoje Hoje Pro software Beleza Nossa Já tá com 718 mil Dólares de lucro Porém O pior cenário Nesse ano Foi Sei lá Vamos trazer Pra uma conta Procent Em vez de ser Mil dólares Foi 200 dólares Pode operar Em cima dos 200 dólares Porém Você tem que levar Em consideração Que olha aqui Olha o ano passado 2023 como foi Olha o 2022 como foi Então teve esses Piores cenários aqui Então em cima Desses piores cenários É melhor você fazer Um teste Então daqui Pra frente Que eu ensino Você a fazer isso Ó Daqui pra frente E aí sim Você fala Pô Então beleza Desde 2022 Aqui ó O pior cenário Foi então 300 dólares Em vez de mil Poxa Você já tá no lucro Né Talvez nem Passe disso Nos próximos 2, 3, 5 anos Só que eu tô te entregando Dados Otimizados Desde 2016 Então você tá comprando Nada mais Andamento Que uma certeza Beleza Então isso faz Com que a gente Se diferencie Nos nossos resultados E acontece De que tem clientes Mandando mensagem Pra mim Há 4, 5, 6 meses Sem fechar Nenhum dia negativo Isso acontece? Sim, acontece É sempre? Não Tipo assim Agora em momentos De eleição O cenário muda Né Hoje realmente Eu tô aqui na Califórnia Né O Trump ganhou Né Já foi caracterizado Como vencedor Das eleições E o mercado Foi bastante líquido Bastante liquidez Entrou dinheiro Saiu dinheiro Isso é normal Né Pandemia Normal Guerra na Ucrânia Normal Pessoal do Hamas Lá que teve a guerra Também Normal Isso mexe com o mercado Isso é bem comum Tá bom? Então isso é o que faz Um robô ter diferença E por último É E pra mim o mais importante É o que? O robô ter travas De rede Vamos lá O que é uma trava de rede Pra vocês entenderem Pessoal Ó Comprei Mercado Aqui né Imagina que o mercado Tá bagunçando aqui Perdão Vamos aqui Vou voltar aqui Ó Comprei Aqui ó Né E o mercado Fica aqui Balançando E pum E cai Aqui embaixo Eu tô esperando Com uma ordem De compra E uma de venda Eu travo a operação Aqui Isso faz com que Eu perca dinheiro Não necessariamente Ganhe dinheiro Não necessariamente Porque tem uma estratégia Por trás Mas se o mercado Continuar caindo Eu tenho Estratégias Dentro desse software Aqui Pode ver que ele dá Poucos cenários Se você para pra olhar Desde 2016 Vamos contar aqui Eu e você Ó Vamos contar Ó Momentos chatos Mesmo Um Desde 2016 Dois Ó Três Tô pegando os maiores Tá Quatro Cinco Seis Ó Vamos por aqui Sete Desde 2016 Você teve Sete vezes Que você se assustou Vamos dizer Nossa Rebaixamento Aí alto Então Olha a segurança Disso Num robô Comum Normal Você vai fazer Isso aí Pelo menos Umas quatro Vezes No ano Entendeu Então são Praticamente Trinta Vezes Que você passaria Um susto Pra uma Conta Red Você vai Passar Um susto Vamos dizer Num mercado De rebaixamento Que tá em Drawdown Alguma coisa Do tipo Eu passei Por sete Vezes Esse cenário Susto De verdade Aí tem Os pequenininhos Aqui Que é um Drawdown Padrão E tal Do mercado Mesmo Mercado Ascila Quem não Quer ter Drawdown Não dá pra Operar No mercado Tá Então isso É comum Isso é comum Entendeu Esses pequenininhos Só que Passar por Esses momentos Aqui Num mercado Num robô Que não é De red Não é De trava Que ele Não se Protege A partir De algum Nível De operação Que que é Nível Eu tenho Robôs Que eu travo No red Aqui na Primeira Posição Já Já travo No red Ele E ele Tem uma Saída Diferente Eu tenho Os robôs Que trava O red Na quinta Ordem Na sexta Ordem Na décima Ordem Na décima Oitava Ordem Entendeu Tem robô Que ele fica Negociando Aqui O mercado Bum Dá aquela Pancada Tipo O euro Hoje Dá aquela Pancada Aí ele Vai colocando Ordem Posicionando É normal Ele vai fazer O gradiente Linear Porém Chega numa Ordem Que ele Pelo histórico Dele Pelos testes Que eu te Expliquei Entendeu Ele deu Um cenário Que a partir Daqui O mercado Já é Trava A gente Tem que Operar Com trava Ele vai Travar E aí Ele vai Fazer Outra Estratégia Ou seja Eu tenho Mais ou menos Dentro do mesmo Robô Três Quatro Tipos De saída Primeira Saída Trade Normal Entrada Saída Stop Segunda Saída Grid Entendeu Fez ali Um gradiente Linear Saiu Ali Terceira Ordens Parciais Primeira Com as Últimas Entendeu Segunda Terceira Com as Últimas E Quarta Trava De Head Entendeu E tem Outras Também Que eu só Falo Dentro Do treinamento Que eu explico Melhor Então quer dizer Pelo menos Quatro Tipos De saída Você tem Na operação Isso também Te dá Uma garantia Melhor Beleza Então pessoal Pra vocês Entenderem Como que funciona Um robô Robusto Completo Realmente Que mostra A verdade E a tranquilidade Que pra mim É o mais importante De você estar Operando No longo Prazo Isso aqui Prova pra vocês Eu mostrei Claro que eu não Entrei em detalhes E como funciona E tal E função Como que eu faço Isso Porque já é um Conteúdo Já também Mais Aprofundado Que eu explico Geralmente Pra quem faz Uma mentoria Que eu explico Até como faz A otimização Com o meu robô Eu ensino Também Pego ali A pessoa Um dia E a gente Faz uma reunião E tal E eu mostro Como que eu faço Uma otimização Pra que ela possa Dentro do meu robô Desenvolver As próprias Estratégias dela Ah Quero operar O GBP USD Quero operar O USD JPY Com o Euro USD Que são dois ativos Descorrelacionados Enquanto um sobe O outro cai Enfim Dá pra ela fazer N coisas aí dentro Porque ele tem Também um input Aqui ó Que é pra fazer Uma arbitragem Né Vamos lá Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Setup Ó Ativos para arbitrar Tá vendo Então você pode Colocar aqui Tipo assim Um pouco Você quer pôr USD JPY Com Separado por vírgula Euro USD Você pode também Fazer uma validação Em cima disso E também Dar um resultado Bem bacana Você tá operando Dois ativos ao mesmo tempo Aí Beleza Então isso também Dá pra você fazer Dentro do nosso software Tá Então Se você gostou Desse conteúdo Deixa o seu like Aí Tá ok Se você quiser saber Mais sobre esse produto Esse produto Ainda não é divulgado Abertamente É só pessoas Que me chamam Que de repente Vê algum vídeo Meu sobre Red Saber como que funciona Vem me chama E eu realmente Pesquiso sobre a pessoa Quero saber sobre você Se você já entende Se você tem capital Suficiente também Porque pra operar Esse tipo de operação Pra operar com 100, 200 dólares Não vale a pena Sou bem sincero pra você Porque não é um robô Barato Não é um robô Que ele vai sair ali Do teu bolso Num custo menor Assim como a Blue Seven Ou como o Matemagica Que é os dois robôs Que a gente tem Pra Forex Ele é um robô Um pouco mais robusto Tem um preço também Um custo bem maior Entendeu Só que você tá comprando Dados Em um robô Com uma certeza Muito grande Você pode ter certeza Toda a certeza do mundo Então não é aberto Não é algo Fico divulgando Nem nada Porque é um cliente Específico Que entende do mercado Que tem capital suficiente Entendeu Ele não opera Em mesa proprietária Nem nada disso É o seu próprio dinheiro mesmo Só que você tá comprando Alguma coisa meu Pra realmente Você tá comprando Uma ferramenta Que faz dinheiro Pra você Com bem mais segurança Essa ferramenta Faz dinheiro Pra você Com bem mais segurança Detalhe 24 horas por dia Com um input também Pessoal Bem legal Antes que eu me esqueça Que é isso aqui Mobile alerta Cada vez Que o mercado Vai encerrando As posições Olha que legal Eu posso configurar Eu configuro Até posso Lá os meus resultados Vocês veem Eu deixo aqui Por exemplo Sim Uma mensagem de bom dia Pra saber se o teu robô Tá rodando na VPS Então todos os dias Ali 8 horas da manhã Por exemplo Você quer receber uma notificação Ou a hora que o teu robô Começa a operar O meu no caso É 20 horas da noite Né As 20 horas Que no caso No GMT lá da corretora É 2 horas da manhã Aí ó Colocar Eu coloco essa mensagem aqui O que eu quiser né Coloco sempre assim Opa Iniciamos Né As Operações Pronto Eu já recebo No meu celular Uma notificação No meu celular Que tá ligado o robô Entendeu Então ele analisa o mercado Se o VPS tiver ligadinho Tudo certinho E pum Ele já me notifica Aqui Ó Tá vendo A mensagem de lucro do dia Então quer dizer Eu vou pegar da meia-noite Até as 23h59 Né Que é de um dia Um dia depois Eu vou mandar uma mensagem Pra mim No Por exemplo Sei lá As 22h Ele vai me mandar Uma mensagem O que que ganhou Da meia-noite Até as 22h No caso Ele me manda Então quer dizer Vou pôr Sei lá Robô Opera até 20h 21h As 22h Ele me manda O lucro do dia Foi esse Todos os trades Que é encerrado Ele me notifica É bem legal isso Você tá no meio da rua Você tá fazendo suas coisas Você tem a notificação Do lucro entrando Das tuas operações É bem bacana também Esse mobile alert Aqui que a gente tem No nosso software Entendeu Então É um negócio também Bem complexo Bem legal Que poxa Anima Você tá fazendo suas coisas No meio da rua E você põe uma notificação Que o lucro Tá entrando na sua conta Você tem um robozinho Trabalhando ali pra você Ainda mais eu que tô viajando Hoje eu tô aqui Na Califórnia Então eu vou ficar aqui Um tempinho ainda Então tipo Essas notificações É bem bacana Inclusive essa opção A gente acabou de habilitar No nosso software Beleza Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham entendido Caso goste do vídeo Deixe o seu like Caso tenha alguma dúvida Pode entrar em contato comigo Aqui na descrição do vídeo Vai ter minhas redes Sociais Você pode chamar pelo Whatsapp Também E só você me Me falar assim Ô Maicon Assistiu o vídeo Sobre o seu Robô de Red O Take M7 Que eles já vão saber O que é A gente troca uma ideia Eu te passo Questão de valores Como que funciona E a gente tem que marcar uma Ou uma ligação Ou por áudio mesmo Para entender um pouquinho Mais do seu conhecimento Para que também Você Avaliar se você realmente Vale a pena Para você Estar entrando nesse projeto Porque não é um projeto Barato Entendeu Mas dependendo do valor Do capital Você torna ilusório Para você estar entrando Nesse tipo de negociação Beleza É isso aí Sucesso para você Bons trades E qualquer dúvida Eu estou à disposição aqui Beleza Abraço Sucesso E bons trades Para você Tchau Tchau